Aonde que eu estou aqui, meu filho? BR381 Exatamente passando aqui pela cidade de Igarapé Estou indo no sentido Rio Manso Na verdade, estou indo em Rio Manso A montanha, a pedra lá em cima É a pedra grande Aqui Em Igarapé Lá em cima, que é a pedra bonita E do outro lado ali A mineradora está lá cortando devagarinho Se não tomar cuidado, meu filho Daqui a pouquinho, eu somo a conta daquela montanha ali Corta aquelas pedras, corta tudo ali Todo mundo já sabe como é que funciona Agora são Quantas horas aqui? Deixa eu ver aqui 7 e 4 Subindo aqui a Serra de Igarapé Bem tranquilinho Trânsito, beleza aqui Sentido São Paulo Olha lá, Rio Manso 32 quilômetros Tem algo que eu já vou Paginha 259 São Paulo 536 Longe Bastante longe Aquela montanha lá em cima É aquilo que eu sempre falo As montanhas em Minas Gerais É um show A parte Carreta, buscar minera Já vai com tudo As montanhas lá em cima É sensacional Trans do outro lado ali Sentido Belo Horizonte Mais intenso Agora aqui começa a subida Aqui da Serra de Igarapé E aí Água viva É da água Água garapé Tem negócio da água garapé pra frente ali Água garapé e a outra Lá é Como é que é? Tem água garapé e tem uma outra Também ali Daia, sei lá, alguma coisa assim Olha lá em cima A pedra grande lá A pedra grande da Serra da Água Ali é a divisa de Itatiaio Sul Com Igarapé Que era a montanha lá em cima Aí Aí eles falaram que A Serra ali A pedra grande foi tombada Patrimônio Patrimônio histórico Daqui a uns dias ninguém acessa lá Essa pedra ali Ninguém sobe ali mais Pode subir lá à vontade Olha o que você quiser Daqui a uns dias, meu filho Não sobe A mineradora vai cercando Cercando, cercando E fica só aquele A Serra ali Aquela parte lá foi tombada Patrimônio histórico Que é o pico E aí Que é a pedra grande, né? Fica só ela Ao redor Você não tem acesso Igual lá em Ó A vaca na pedra da pista ali Ih, rapaz Atravessar ali já era Igual lá em Itatiaio Sul Não é Itabirito Tem o pico Itabirito lá Que a vale foi cortando Ao redor Cortando, cortando Cortando, cortando Hoje acabou Antes você podia subir lá Fazer o que você quisesse Hoje Só ficou aquele pico no meio lá Agora estou de frente para o sol Ficou só o pico no meio Ninguém sobra mais Para subir lá Você tem que pedir a vale Aí tem que chamar bombeiras Um monte de gente Para acompanhar a pessoa E é tudo programado Antigamente não Você poderia subir A hora que quisesse Não tinha essa conversa afiada Olha aí o monstro Você buscar uma linguiça Que é a melhor linguiça Que existe no mundo Está lá Boa demais Pura Se for olhar assim Comprar no supermercado E ir lá Em termos de gasto Não vale a pena Mas a qualidade da linguiça Ela é muito boa Então Vale cada centavos Pela qualidade da linguiça Por isso que vale a pena Em termos de gasto Opa Opa Como é que vai Em termos de gasto Não vale a pena De jeito Porque é Sabe muito mais caro Mas o sabor A qualidade Ah meu filho Aí Vale cada centavos Vale mesmo Se quiser comer Uma linguiça Com qualidade Não é aquelas Industrializadas Que Você começa a fritar ela Daqui a pouco Você dá um furo nela Dá um jato de água Para cima Que se pegar No teto Da casa De rua Até a casa De tanta pressão O carro parado aqui Ó A carreta A carreta Para os caminheiros Como é que desce Aqui Como é que desce A milhão Essa curva Aqui é uma curva Bem forte Essa aqui O cara já conhece Olha lá Já desce Mas que desce A milhão Conhece o caminho Todo e tal O trem todo Faça aqui As trezentas vezes Por dia Então conhece Direitinho aqui O caminho Aqui Ali embaixo A água Acho que é Engar Daia Engar Acho que é Engar Essa aqui Tem a agarapé Eu passei por ela Lá atrás E tem essa outra Aqui Que eu acho que é Engar É isso mesmo Engar Tem duas aqui Uma pertinho da outra Água mineral Vocês É uma região Que tem bastante água Agora aqui É uma descida Já estou do lado Aqui do Itatiaia Do Itatiaia O sul Esse lado aqui Subir Agora tem que descer Se eu subir Agora tem que descer A pista Que está boa Bem sinalizada O asfalto Muito bom É o centro Ali Acho que é centro Que chama Passou Para a direita Foi embora Com pressa A pista Que eles revitalizaram Ela Olha só Como é que ficou boa Literalmente Revitalizada Está tudo Preitinho aqui Eles Fizeram o trabalho Bem feito Daqui para lá Não Aqui já é uma pista Mas aqui é velho Aqui tem alguns buracos Olha E olha Passa a carreira Estragou aqui Está manobrando ali Ré parece Subida Cheio de carro Finalizar esse vídeo Aqui Vídeo ficou muito grande Olha lá 10 minutos de vídeo Então é isso aí Pessoal Inscreva-se No nosso canal Deixe seu like Comente Compartilha E desde já O meu muito obrigado E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas Do YouTube Um abraço Pessoal Fiquem com Deus Todo mundo E eu Meu filho Raio Descendo a serra Aqui Sentindo São Paulo Daqui a pouco Eu pego a direita Ali E vou para a cidade Rio Manso Um abraço A todos Tchau 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 Tchau